Muito bem, gente. Estamos aqui pra mais um encontro, pra mais um estudo das parábolas. Vamos começar rapidinho aqui com a Julieta, que vai fazer gentilmente a abertura pra nós. Vamos lá, Julieta. Sim. Boa tarde, pessoal. Vamos acalmando nossas mentes, elevando nossos pensamentos ao plano maior, pedindo a proteção dos nossos mentores individuais, os mentores desse grupo de estudos, das parábolas maravilhosas. Vamos também pedindo a Jesus, nosso Mestre Maior, que nos trouxe todos esses ensinamentos, que fique com a gente nessa tarde, que seja uma tarde bem proveitosa e que esses ensinamentos estejam presentes sempre nessa semana que vai começar. A Maria, sua mãe, que também nos abraça com seu amor, nos trazendo um alento nessa fase tão difícil que todos os países estão passando. E também a Deus, nosso Pai, que nos trouxe a vida, que nos deu essa encarnação e com ela nós temos a oportunidade de evoluir para um mundo melhor. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Julieta. Muito bem, gente. Eu sei. A gente... Vamos aqui tocando, né? Vamos fazendo. As notícias nunca são as melhores. A gente fica sempre meio derrubadinho, mas vamos em frente. Vamos seguir em frente aí, porque... Uma hora a gente vai saber aí... A gente tem que ter fé na justiça divina. A justiça dos homens pode falhar um pouco, mas a justiça divina não falha. Nós vamos ter essa certeza. Para começar aqui, só chamando a atenção do podcast. Hoje é quarta-feira, como você sabe, toda quarta-feira tem podcast, podcast. Sempre um capítulo aqui nessa nossa série especial sobre o nosso lar. Estamos falando aqui da organização de serviços. Finalmente, André Luiz sai da área de tratamento, vai fazer um city tour com o Lízias. E nessa primeira caminhada, ele vai conhecer um pouquinho aqui sobre quando foi fundada o nosso lar, a colônia espiritual, quando ela foi fundada, quem foram os fundadores. Vai entender como funciona a parte política, como é gerenciada a colônia espiritual. Então, tudo isso está lá nesse podcast, que está disponível tanto lá no YouTube, no nosso canal, o Espírito do Evangelho, como lá nos tocadores de áudio, tipo Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple. Então, fiquem lá, aproveitem, espero que vocês gostem. Sempre aí com a companhia da Sandra, Sandra Curado e a Sandra Rodrigues. Bem, o que mais eu tenho pra te falar? Eu também deixei, lá tem, na sexta-feira eu deixei uma exposição, tem Encontrando a Paz, acho que é um tema muito apropriado pros nossos dias, Encontrando a Paz, como é possível isso. A gente fala lá um trecho do Evangelho, conversando um pouco sobre Jesus. E também algumas indicações interessantes de Emmanuel, também está lá no canal no YouTube. E quem perdeu a aula anterior, a parábola do Bom Pastor, também está lá no nosso canal no YouTube, perfeito? Bem, hoje nós tínhamos várias coisas pra fazer, pra falar, nós estamos no capítulo 18, como vocês bem sabem de Mateus, nós demos uma paradinha na aula passada pra falar do Bom Pastor. e hoje o Luiz faria aqui uma continuação, ele falaria aqui sobre a correção fraterna e depois falaria um pouco sobre o perdão, que são os dois trechos que estavam faltando aqui dentro desse discurso da comunidade, que está no capítulo 18 de Mateus. Mas aí o Luiz hoje não pôde participar, mas também não tem problema que ele vai falar sobre isso na aula seguinte. Então hoje, vai nos sobrar aqui pro nosso latifúndio, a parábola do servo cruel ou do devedor implacável, depende aí de quem, da tradução da Bíblia, tem Bíblias que colocam o nomezinho da parábola, isso não tem uma padronização, então cada hora pode aparecer de um jeito, então não se assuste, mas o certo é lá no capítulo 18, versículos de 23 a 35. E eu vou tentar aqui, como eu gosto de brincar com a sorte, eu vou tentar mais uma vez um filminho aqui, e vamos ver se funciona, que mostra exatamente essa parábola, aí na sequência nós entramos pra uma conversa, pra uma discussão. Espera um pouquinho só, vamos ver se tudo funciona. Se vocês não ouvirem aqui o som, vocês por favor me avisem, tá bom? Me avisem, pra que eu pare e tentem ver o que tá acontecendo. Mas eu espero que os deuses da internet nos ajudem aqui. Então vamos lá, vamos entender aqui o que é essa parábola do credor cruel, o devedor implacável, enfim. Vamos lá ouvir, vamos prestar atenção aqui, se vocês não ouvirem, me avisem, tá? A parábola do credor cruel, Mateus capítulo 18, versículos do 21 ao 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? Sete vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar sete vezes, mas setenta vezes sete. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu, Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia cem moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo, Pague o que me deve. Então, o seu companheiro se ajoelhou e pediu, Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí, o patrão chamou aquele empregado e disse, Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo, É isso que o meu pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. É, eu gostei, estou compartilhando aqui com vocês. Deixa eu sair daqui agora. Muito bom, gente. É, é melhor a gente ouvir assim, acho que é mais lúdico, às vezes. A gente pode fazer leitura, às vezes pode fazer um filminho, mas acho que é bom para quebrar um pouco o ritmo. A gente tem que estar sempre em movimento, não pode ser a aula muito certinha, porque senão também se desacostumam e não é bom. E tem muitas coisas aqui para nós pensarmos sobre essa parábola, né? E vejo que tem tudo muito a ver com a questão do perdão. Que é essa questão que eu acho que é uma das mais fáceis da reforma íntima, eu acho. Eu imagino que vocês também concordem com isso, que a questão de você perdoar o outro é uma coisa muito tranquila, bem fofinha, né? Estou vendo só as pessoas... A Sandra Hipólito morre da risada, o Ariovaldo também, é assim, mas aí... A gente sabe que é desafiador, né? Mas essa parábola dele tem coisas interessantes aqui, tem ideias boas para nós. Nessa leitura, nesse filminho, eles mudaram um pouco a ideia do valor. Não sei se vocês repararam, milhões e tal. E, na verdade, eram 10 mil talentos, o que o cara devia... Não sei como ele devia tanto, mas ele devia 10 mil talentos para o sujeito lá, para o patrão. E que corresponde, segundo a Bíblia de Jerusalém, olha que coisa legal, corresponde a 340 toneladas de ouro. 340 toneladas de ouro. Gente, sinceramente, eu não consigo imaginar como alguém pode dever tanto assim. Quer dizer, do ponto de vista material. Não estou falando do ponto de vista espiritual, que realmente aí é mais fácil de a gente conseguir uma certa dívida. Eu acho que vocês compreendem o que eu estou querendo dizer aqui. Então, a Bíblia de Jerusalém diz que é uma quantia exorbitante que foi escolhida intencionalmente. Lá na hora que Jesus está contando aquela parábola, ele foi exatamente para mostrar esse choque. Poxa, aquela pessoa está devendo para o patrão uma coisa chamada... É um valor de 340 toneladas de ouro. Devendo para o patrão. Ou seja, e o patrão aqui nós sabemos, já fazendo aquela simbologia, quer dizer, está representando o Deus. Bom, e aí, tudo bem, o patrão perdoa. Vocês viram lá que fica tudo muito tranquilo. Tudo bem, vai. Vou perdoar. Perdoar uma dívida de 340 toneladas de ouro. Eu repito isso. Aí o sujeito vai lá e encontra uma pessoa que estava devendo dinheiro para ele. Ele estava devendo quanto? Eles colocam lá que eram 100 moedas de prata, mas são 100 denários. E 100 denários, também a Bíblia de Jerusalém faz aqui a conversão, correspondia, na época, a menos de 30 gramas de ouro. 30 gramas de ouro. Então, veja a proporção. Olha como Jesus está trabalhando bem aí com essa questão dos números para tentar impactar as pessoas lá, que estavam vindo naquele momento. O sujeito lá estava devendo 340 toneladas de ouro, pede perdão, é absolvido. Ele encontra uma pessoa que está devendo para ele a exorbitante quantia de 30 gramas de ouro, ele não aceita o perdão daquela pessoa, perdoar aquela dívida, e manda o sujeito para a cadeia, sem choro e nem vela. E aí tem uma reação, tem uma reação do patrão, que ele fica sabendo dessa história e fica revoltado, e manda prender o sujeito e tudo mais. E isso também é uma questão para nós discutirmos um pouco. A Bíblia do Peregrino, acho que sintetiza muito bem todas essas questões aqui, dizendo o seguinte, que o homem recebe imensa misericórdia de Deus. Agora sim, vamos trabalhar no nosso mundo espiritual aqui. O homem recebe imensa misericórdia de Deus e deve aprender a exercer sua pequena misericórdia com o próximo devedor. Ou seja, será que não custa um pouquinho aquela pessoa que de repente tem aquela pedra no nosso sapato para nós de repente perdoarmos? Já que nós já fomos perdoados ou tivemos aí uma série de bênçãos, de uma série de dívidas que nós já deixamos um pouco mais para frente. Será que o plano espiritual nunca nos abandona? O plano espiritual é o maior, né? Nunca nos abandona, está sempre lá dando uma forcinha, né? Muitas vezes até, né? Olha, esse cara está indo no bom caminho. Vamos facilitar um pouco aqui para ele e tal e coisa. E aí, né? Será que não vale? Será que a gente não consegue pensar um pouco nessa proporção? Será que de repente, puxa, eu ganho tanto? Será que eu não posso de repente dar uma contribuição aqui e perdoar aquele meu irmão? Ah, mas aquela pessoa é intratável, não tem condições. Ela é insuportável. Eu conheço bem, eu sei bem o que é isso. Mas mesmo assim a gente fica, né, gente? Vamos falar aqui na real, né? Naquela, como diria, eu sou um pouco saudosista, eu lembro daquele programa do Clodovil, que ele falava que tinha a câmera da verdade, né? A Sandra agora está morrendo da risada de vez. Agora a Sandra vai embora. Ela está procurando falar do Clodovil, a câmera da verdade. Vamos falar da câmera da verdade. Como é difícil, como é difícil a gente conseguir perdoar. Lente da verdade. Lente da verdade? Era isso? Não era a câmera da verdade? A Sandra curada, ela entende mais do que eu. Minha memória é uma vaga lembrança. Mas... A lente da verdade. A lente da verdade. A gente tem que fazer a lente da verdade. Nós temos que fazer. Não que vocês precisem falar aqui, né? Obviamente nada disso. Mas acho que tem que ter aqui na nossa consciência. Puxa, né? Será que mesmo aquela pessoa mais complicada, será que a gente não consegue, tem um jeito de conviver? É essa a proposta que Jesus está nos colocando com essa parábola. E lá no livro, O Curso de Aprendizes do Evangelho, é um livro interessante. Ele faz uma boa síntese de muitas dessas passagens que nós vemos. Mas é a base para muitos cursos de aprendizes do Evangelho. E ele tem sempre uma pegada mais para o lado espiritual, né? E ele faz a pergunta, né? O livro lá faz a pergunta para nós. Será que todas as vezes que pedimos e ansiamos por perdão, nós também perdoaríamos nosso semelhante pelos mesmos motivos? Essa é a pergunta interessante. Porque nós pedimos... De repente, nós estamos devendo 350 toneladas de ouro. Nós pedimos para ser perdoados. Mas aí vem um colega nosso, uma pessoa aí, que de repente deve muito menos, não deve nem... É ínfimo. E aí, mesmo assim, nós ainda temos uma certa dificuldade para essa questão do perdoar. Então, essa é uma reflexão que nós deveríamos fazer. Então, diz aqui ainda esse texto aqui. Esse questionamento deve ser sempre objeto de nossas reflexões, pois não há crescimento sem autoconhecimento. Então, é uma pergunta que nós devemos fazer a partir dessa nova proposta, dessa nova realidade, para ver, será que eu não estou sendo muito radical? Será que o meu ego não está extrapolando demais? Será que não vale a pena eu tentar aí alguma forma de acerto com esse meu irmão que de repente torna a minha vida um pouco mais difícil? Então, é isso que ele está falando. Mas para isso, você tem que fazer o quê? O autoconhecimento. Tem que fazer aquela reflexão o tempo todo. Será que eu estou indo no caminho bom? Será que eu não estou indo no caminho direito? Será que eu estou tratando essa pessoa de um jeito correto? Será que o que eu estou pedindo para o plano espiritual, eu estou conseguindo de alguma maneira fazer algo parecido, mesmo que seja algo mais humilde? Perguntas que nós temos que fazer a partir dessa ideia do autoconhecimento. Porque não há crescimento, diz aqui o livro Curso de Aprendiz do Evangelho da Federação Espírita de São Paulo, não há crescimento sem esforço para renovar as próprias condutas. Então, esse é um esforço nosso, sincero, para podermos mudar algumas questões que para nós ainda é muito complicado. São muito complicadas algumas questões, principalmente essa ideia do perdoar. é como se fosse um joguinho de videogame desses que a gente vê que tem a última fase. Suponho que o joguinho seja, o nome do joguinho seja a reforma interior e a última fase é a fase mais difícil. E eu acho que é essa fase, aquela que mostra se você realmente tem todas as habilidades da reforma interior, eu acho que é o perdão, a fase máxima para você tentar passar. Só que isso a gente só vai conseguir o quê? Com treino, com pensamento, com reflexões como essas que nós estamos fazendo, pensar dez vezes antes, puxa, tive aquela aula, puxa, Jesus falou isso, será que eu não posso fazer uma maneira aqui mais tranquila? Será que eu não tenho uma forma diferente de abordar essa dificuldade? Mas para isso a gente tem que parar, respirar, tem que respirar, contar até dez, ou como diz o Chico, colocar água na boca e não engolir, esperar para não falar bobagem, para não xingar a pessoa, não mandar o cara para a cadeia. Então você tem que ter esse momento, e às vezes nós não conseguimos, a gente vai muito pela emoção, até tem um termo no direito, a pessoa antigamente usava muito isso, era uma conversa fiada, que era a violenta emoção, você fica totalmente fora do seu eixo de racionalidade e comete alguma barbaridade. Então a gente precisa de repente tentar não entrar nesse modo de mandar rapidamente aquela pessoa para a cadeia, como fez o nosso colega aqui da parábola. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Porque eu quero abordar a segunda parte dessa parábola aqui, que eu acho que tem umas coisas interessantes para nós conversarmos, eu queria ver se alguém tem alguma coisa para falar, aliás, eu peço desculpas, porque na semana passada eu estava muito pelas pessoas que estavam colocando a mãozinha aqui, e não é todo mundo que sabe mexer nesse negócio aqui, e eu fui na loucura, vocês participaram muito, e eu achei isso muito bacana. Agora, se eu não estou enxergando vocês levantarem o dedinho aí, vocês entram no microfone e falam, Antônio, eu quero falar, entendeu? Porque eu acho que aí também fica tranquilo, e eu consigo prestar atenção, tá bom? Mas realmente foi uma falha minha, eu só fiquei dando mais prioridade para aqueles que colocaram a mãozinha aqui do Zoom. Mas vamos lá, alguém quer falar alguma coisa? Alguém encontrou alguma? Vamos lá, Arevaldo. Bom, Antônio, eu acho o seguinte, que antes de você perdoar alguém, você também precisa saber se perdoar. Isso é algo muito importante. E Jesus também reforça, não só na parábola que ele deixou, como ele também nos ensinou no Pai Nosso, que está lá, perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Perfeita a lembrança, Essa lembrança é fundamental. Essa frase é a frase da parábola aqui, né? A síntese é essa, a síntese é essa. E depois ele ainda fala, olha, vai lá e se acerta, antes de vir pedir aqui, se acerta. Tem tudo isso. Está tudo muito ligadinho. E está em Mateus também. Você vê que Mateus volta ao assunto nessa parábola, mais uma vez, fazendo um link lá no Sermão da Montanha. E mostra que, por exemplo, quando ele fala 10 mil talentos, você pode levar como 10 mil pecados. mostrar que não há quantidade de pecado que você cometa que você não vai ter lá na frente o seu perdão à sua misericórdia. Aí, muito bom, você tocou muito bem nessa questão. Ok, você vai ter que resgatar, né, filho? Não, você tem que fazer alguma coisa, perfeito. Mas aí, vocês vejam, o rei teve paciência com a pessoa na segunda vez? Então, eu concordo com essa análise do Ariel, e essa era a pergunta que eu queria fazer para vocês. A paciência divina é infinita? porque vocês vejam que no final o rei não que sabe de conversa, mandou o cara para a cadeia e Jesus coloca aqui no final, ele falou aqui, assim também fará com vocês, ou seja, vai colocar vocês na cadeia, o meu pai celeste se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão, você vai para a cadeia. E aí, gente? Por isso que eu gostei dessa questão do Ariel Valdo, mas é para vocês pensarem um pouquinho. Não sei se alguém quer falar um pouquinho antes, mas essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. E aí, a paciência divina é infinita? está com a gente aqui ou não? Mas não precisa responder agora, se alguém quiser falar mais algum complemento aqui, eu estou olhando para ver se alguém está com um dedinho levantado, mas se alguém quiser falar. A Rita, a Rita está só com o microfone aberto, mas a Rita não quer falar, não. você quer que eu feche? Não, já fechei, já fechei, tranquilo, já fechei. Quem quer falar? Quem quer falar? Juliana, vamos lá, Juliana. Na realidade, é um pouco essa questão, a gente pode fazer a reforma íntima que for, não tem como se elevar totalmente se a gente não vencer a etapa do perdão, não tem jeito. e, na realidade, eu acho que ele pôs essa reflexão, mas a questão do perdão tem que ser definitiva, a gente não perdoa, hoje, amanhã, se arrepende e volta atrás, ou você perdoa, ou você não perdoa, não tem... Ou aquela frase, eu perdoa, mas não quero ver nem pintado de ouro pela frente, tem essa frase também, essas grandes simbologias da falsidade, da máscara, mas está tudo bem. É, é que também, o que é perdoar? É aquilo que a gente já estudou bastante lá, é quando não dói mais, não significa que a gente vai ser amigo, necessariamente, virar irmão da pessoa, mas não tem sentido você perdoar hoje e voltar atrás, você perdoa em definitivo, por isso ele fala, perdoar sete vezes... É, 77. 77 vezes, sei lá, é um mundo de vezes. 70 vezes sete, que é uma ideia, não, 70 vezes sete, que é uma ideia, assim, infindável, você não tem um limite para você perdoar, mas isso é difícil, né, Juliana? É difícil. Porque você dá uma chance, você dá uma segunda chance, numa terceira, você já não quer ver o sujeito nem pintado de ouro, você não perdoa mais, porque o pessoal não aprende, não é isso? Não é isso, gente, eu estou falando alguma bobagem aqui, essa é a dificuldade, como é que você perdoa setenta vezes sete? Por isso que Pedro, Pedro fez uma pergunta que aparentemente é meio bizarra, mas ele está nos representando lá. Quantas vezes eu tenho que perdoar aquele serzinho de pouca luz que está me tirando o sossego? Quantas vezes? A gente tem uma paciência muito limitada, mas Jesus fala, não tem que perdoar sempre. Por que será que ele fala isso, né? Por que será que a gente tem que perdoar sempre? Porque, de repente, para não ter débitos, como ele fala no Semana da Montanha, muito bem apontado aqui, Flávio Valdo, ele tem aquela passagem, que acho que nós ainda vamos ver, tem uma parábola que ele fala, você tem que se acertar agora, quando você está caminhando com ele agora, para depois não criar um débito, que depois você pode ter um, né? Você fica meio amarrado aí para outras encarnações, até você se acertar aquele débito. Muito bem. Posso falar, Antônio? Pode, Rita. Fique à vontade. Mas também eu penso assim, você falou agora, o sujeito não aprende, é uma, duas, três, será que não é a gente também, né? Que não aprende? Não. Assim, porque existem os dois lados, né? Não tem, claro. Claro, porque às vezes a gente também é meio intratável com outras pessoas, nós não aprendemos com outras pessoas e queremos que algumas pessoas que não fazem aquilo, exatamente, como que a gente vai identificar isso? É muito bom, bem colocado isso, muito bem colocado, eu estou dando uma ideia, mas ela já veio com a outra ideia também, quer dizer, como é que é o nosso comportamento de frente a algumas pessoas que nós também transformamos a vida delas em algo pouco fofinho, né? Tem isso, né? E nós sempre vamos achar que nós temos razão. Não nós aqui, eu tenho certeza que vocês sempre fazem essa autocrítica, vocês seguem Santo Agostinho, antes de vocês dormirem, vocês fazem, passam em revista, tudo que vocês fizeram durante o dia, né? Não foi isso que o Santo Agostinho falou para a gente lá na 919 do Livro dos Espíritos? Tenho certeza que vocês fazem. Eu não faço isso, mas eu acho que seria uma boa providência eu fazer também, né? Pensar, puxa, será que eu fiz algo que pudesse melindrar ou magoar ou prejudicar um irmão? É uma boa reflexão, mas tem que fazer diariamente isso, né, gente? Diariamente a gente tem convivência com as pessoas. Aide, fala aí, Aide, você está com a mãozinha levantada e depois a Ana Rubim. Então, eu tive algumas situações bem problemáticas, assim, com relação a isso, né? E para mim é muito difícil perdoar em algumas situações e depende muito do quanto aquilo interfere na minha vida, né? Então, eu acho que a primeira situação é o tempo, a gente tem que se afastar um pouco da situação para entender o contexto geral, o que está acontecendo. No meu caso, foi um problema com o meu irmão, então, o que está acontecendo na minha família? Foi uma situação, né? Meu pai faleceu, então nós começamos a ter vários atritos que não existiam antes. Eu tive que me afastar de tudo e de todos para conseguir entender o que estava acontecendo. foi a primeira coisa que aconteceu. A segunda coisa, até onde as atitudes que ele tinha afetavam diretamente a mim, né? Porque, às vezes, eram coisas relacionadas a quem ia cuidar da minha mãe, não sei o que tal, que eu pensava de um jeito, ele pensava de outro, meus outros irmãos pensavam de outro e ele mora com a minha mãe. Então, não adiantava eu ficar aqui o tempo inteiro imaginando o que ia acontecer com a minha mãe lá, sendo que era ele que estava lá. Então, essas coisas a gente tem que administrar para ver o quanto isso realmente é relevante para a nossa própria vida. E se dá para deixar de lado. Se dá para deixar de lado, vai ser fantástico, porque aí você começa a ter um relacionamento. E, olha, já faz oito anos que meu pai se foi e é só agora que eu estou conseguindo digerir uma porção de coisas, né? É verdade. Então, é o tempo. Não existe... No caso da parábola ali, foi uma coisa imediata, mas se a gente for pensar direito, a gente tem que dar um tempo para entender a situação, para ver o quanto isso nos afeta, o quanto isso é relevante para o relacionamento ou não. E o que puder deixar de lado, deixar. E o que puder realmente ser esquecido, esquecer e passar por cima, entendeu? É difícil. Para mim, é muito difícil. É um exercício assim. Cada vez que eu escuto uma conversa que minha mãe vem falar um negocinho aqui, eu já ligo a anteninha, mas, ao mesmo tempo, eu falo, parou, 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 vamos voltar lá atrás, você não tem nada a ver com isso e vamos seguir. E as relações... Não, ótimo depoimento, Aide. E relações familiares, elas são sempre muito mais desafiadoras, porque você convive com aquelas pessoas. Não dá para vocês lerem um cartão vermelho. Eu não quero nunca mais ver. Eu sei, acontece. Quem já leu Nelson Rodrigues sabe que podem acontecer essas coisas, mas com família é mais complicado. Agora, imagina você perdoar... Família tem outra questão, mas até sentimental envolvida. Imagina pessoas que você, de repente, trabalha junto, convive de alguma outra maneira, de uma forma mais social, e você tem que conviver com aquela pessoa ou no ambiente de trabalho. É sempre muito mais desafiador. Mas você tem razão nessa parte. Tem que ser uma coisa assim, é um processo. Não é uma coisa que você resolve da noite para o dia, seja ela em qualquer circunstância. Eu até brinco com vocês aqui, eu falei em uma aula que tem um amigo que quando começou a fazer reforma interior, um belo dia chegou para mim e falou assim, poxa, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz quando tinha aquelas minhas explosões de raiva e tal. E aí, para mudar, você demora mesmo. Você tem todo um processo. Para você se conscientizar, você tem que ter novas atitudes, pensar de uma outra maneira. e você não faz isso da noite para o dia. E perdoar é também por aí. Legal. Mas você sabe que com esse tipo de problema que eu tive, eu acho que quando eu vou para fora de casa, fica mais fácil resolver. Porque não tem tanta ligação, né? Claro. Exatamente. Família é uma questão à parte. Eu vejo o que realmente importa, o que não importar, eu já deixo de lado rapidinho e falo, meu, faz o que você quer da sua vida. Porque eu não vou perder meu tempo com isso. Muito bem. Sigamos, então, na ordem alfabética. Agora nós vamos para a Ana Rubim. Saímos da ID, vamos para a Ana Rubim. Não sei se é muito bem a ordem alfabética, mas estamos na letra A. Vamos lá. Depois a Sandra Marques Rodrigues, que está com a mãozinha levantada. E se a Ana Rubim não ligar o microfone, nós não ouviremos, a não ser que por processos mediúnicos. Não. Deixa eu convidar... Aí, isso, agora abriu. Vamos lá. Deixa eu tomar uma água, senão eu não falo. Vou passar para a Sandra Rodrigues, enquanto você se afoga aí nessa água. Não, é porque senão eu tenho pouca saliva. Vamos lá. Daí eu não consigo falar. A questão dessa parábola, eu penso assim, nós recebemos um cartão de crédito, e a gente vai pagando. Aí, conforme vai acontecendo as coisas na vida da gente, a gente, às vezes, não consegue pagar toda aquela dívida. Aí, nós vamos parcelando, né? Quase encarnações, né? Quase encarnações. A gente vai parcelando. Exatamente. A gente vai... Agora, isso não quer dizer que a gente não vai acumulando outras dívidas também, ao longo dessas... A gente vai aumentando os parcelamentos. Pode aumentar. A gente pode, numa existência, conseguir pagar uma boa parte. Aí, a gente vai embora. Aí, de volta, ficou um pouco menor. Nós estamos aprendendo com nossa vontade, com a nossa força de vontade, a controlar o que nós precisamos, a nos conhecermos, sabermos ser, e não aquela forma de nós devemos ser isso. Nós somos isso. Isso que é importante. Como nós somos, né? E não como nós devemos ser. O que nós devemos ser, a gente pode camuflar. E o que nós somos, nós não camuflamos. E aqui, nesse livrinho, ele diz assim... Qual é o livrinho? Ninguém conseguiu ver esse livrinho aí. Você acha o quê? Desculpa, as parábolas de Sousa Almeida. Ok, agora sim. Muito bem. O que que fala aí? Então, ele diz assim... A parábola localiza ainda uma questão importantíssima. Não apenas eternas. De fato, diz a narrativa que o senhor entregou um servo incompassível aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. O que significa que há sempre um limite no pagamento das dívidas. Por maior que seja a dívida de cada qual com a justiça divina, ninguém é coagido a ficar pagando eternamente. Pode ser que o devedor atravesse longos períodos de dor e sofrimento e muitas existências expiatórias. Mas, uma vez quitado o seu débito, ressacida a sua dívida, ele sobe para os parâmetros, para os celestiais. Beleza. Não, boa, boa. Que responde um pouco a minha dúvida aqui, né? A paciência divina é infinita? E aí, pela essa visão mais espírita que a Ana está nos trazendo, nós temos aí, vamos pagando esses débitos, não vamos ficar na cadeia o resto da vida. Então, tem aí uma... O espiritismo nos coloca isso de uma outra maneira. Bacana esse trecho aí. Porque ele termina até assim. Mesmo com muitas faltas e transgressões das leis divinas, o pai sempre acolherá-nos de volta, né? Como acontece na parábola do filho pródigo, de Lucas. E vai receber ele de volta. Perfeito. A gente vai ver essa parábola. Muito boa, né? Legal. Curti. Sandra Marques Rodrigues, o que você gostaria de falar para nós, contribuir nessa tarde? É que eu tenho uma dúvida em relação ao perdão. Sempre tive e continuo tendo. Que é assim, quando você perdoa uma pessoa, você é obrigado a conviver com ela. Porque, no meu entendimento, o verdadeiro perdão, se ele vier do coração, você teria que conviver com essa pessoa. Mas é muito difícil para nós. Então, eu acho que o nosso perdão, ele não é completo. A gente fala, ah, tá bom, perdoei. Mas a gente não consegue viver assim. Até queria ouvir a opinião das pessoas sobre isso. Porque é uma dúvida que eu tenho. A gente teria que conviver com essa pessoa? Eu posso te falar o seguinte. Eu entendo a sua questão. Eu entendo a sua angústia. Mas acho que também tem níveis de... Não é todo mundo. Tem pessoas que a gente consegue perdoar com um pouco mais de facilidade. Tem outras que nós temos uma certa mais dificuldade. Eu acho que, no final, é um pouco que nem aquela conversa assim. Será que eu estou fazendo a caridade corretamente? Melhor você fazer a caridade. Não importa se você está fazendo errado ou certo. Faça a caridade. Tente perdoar. Eu acho que é a mesma ideia. Tente perdoar. Ah, mas eu não consigo nem olhar para a cara dessa pessoa. Eu perdoo. Não sinto nada. Mas eu não sei. Ele vive lá. Eu vivo aqui. É. Eu tenho o meu parâmetro de perdão, que não é perfeito. Mas eu penso assim. Quando eu tenho que perdoar alguém, eu falo assim. Eu vou vibrar para essa pessoa ser muito feliz. Mas bem longe de mim. Longe de mim. Se possível, no outro planeta, do outro lado do universo. Perfeito. Eu sei. Eu te entendo muito bem, Sandra. Eu entendo bem. Mas eu acho que esse não é um perdão como Deus gostaria. Mas olha, mas não é melhor fazer isso do que não fazer nada? Eu vejo por esse lado. Eu acho que, pelo menos, você está tentando algo. Já é um caminho. Já é um passo. Eu também não acho que a gente vai tirar dez com louvor logo na primeira. Não é assim. E eu garanto que a gente está tentando isso também a outras encarnações. Então, nós, pelo menos agora, estamos refletindo. Olha que pergunta legal que a Sandra está colocando. É a pergunta que todos nós temos aqui. Eu tenho certeza disso. E aí, como é que a gente faz? Mas, no meu entendimento, a gente tem aquela história que o excelente é inimigo do bom. O bom é excelente. Enfim, tem lá uma conversa que a gente fica, às vezes, querendo mirar o alto. Eu quero ser um cara que perdoa todo mundo. Eu não sinto raiva de ninguém. A não ser que você seja um avatar. Seja um daqueles sujeitos que vêm iluminados. Fora isso, somos assim como nós aqui. Temos uma dificuldade. Nós não vamos conseguir. E vamos do quê? Vamos nos frustrar. Vamos ficar achando que a gente está falando tudo errado, que somos péssimos espíritas, somos péssimos cristãos. Mas nós estamos tentando. Damos uma cabeçada aqui, damos uma outra cabeçada ali. Mas nós estamos tentando fazer alguma coisa. Perdoamos, mas não queremos ver a pessoa. Até vibramos por ela, como diz a Sandra. Vibramos. Vamos vibrar para essa pessoa. Mas, por favor, que ela continue lá do outro lado do paraíso. Lá do outro lado. Porque, geralmente, as pessoas a quem a gente tem que perdoar são pessoas que nos tiram do prumo. São pessoas que vão lá e cutucam a gente. Então, a gente não quer viver do lado dessa pessoa. Não, não quer. Que tira a nossa paz. Não quer. E se ainda houvesse, em algum momento, houvesse uma concordância e os neônimos, a outra pessoa também entende, e tenta fazer o melhor para tentar ter uma convivência pacífica, nossa, isso é ganhar na megacena, praticamente. Mas é muito raro isso acontecer. Quando os dois tentam uma harmonização, é muito difícil. Mas só o fato de já não ter mais confusão, e já poder, pelo menos, vibrar, e tentar não sentir mais aquele incômodo interno, olha, aquela pessoa fez isso comigo, e não tem tal, não tem momento. Ficar relembrando. Só o fato de a gente já conseguir meio que evitar esse tipo de atitude, acho que já é um passo importante para nós. Mas, legal. Gostei muito da sua colocação. Exatamente. Vamos lá, Márcia Zine. Você está com a mãozinha a levantar, depois a Regina Domingues, depois a Juliana Ferraz. Vamos lá. É assim, eu acho que o perdão, ele está diretamente relacionado com o ego da pessoa. É assim, a capacidade que a gente tem de julgar o outro... Por que você se sente ofendido? Porque você está julgando o outro, e a gente confunde o outro, a gente acha que a atitude do outro é o outro. A gente não consegue separar, eu não gostei dessa atitude, mas a pessoa não é aquela atitude que fez você se sentir ofendido. Então, por a gente não conseguir separar isso, a gente já mistura tudo. E por que a gente se sente ofendido? Porque a gente pensa... É na gente. A gente não consegue entender, pensar no outro, ter resiliência. E a partir do momento que você vai fazendo uma reforma íntima, eu acho que automaticamente você vai se melhorando e você vai percebendo esse erro que você tem de ficar julgando muito o outro. Por isso que você se ofende muito. Você vai aceitando o que é do outro, é do outro. E isso você vai se sentindo menos ofendido. Isso vai te distanciando dessa necessidade de precisar de perdoar e de ser perdoado. É respeitar que cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu caminho. Eu acho que é muito ligado o perdão a essa coisa do ego mesmo. Para mim, quanto mais você... Eu, 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 eu... Sabe? Você está muito centrado em você. Tem que deixar também... Aceitar que o outro seja do jeito que ele é, sabe? Entendi. Não, perfeito. Eu acho que é uma tática. É uma tática. O problema é quando essa outra pessoa, por exemplo, é recorrente nos desaforos, na maneira de se tratar... Ela está fazendo mal para ela. Sempre te trata de uma forma desrespeitosa. Aí, como que você consegue... Porque uma hora, um momento, você consegue pensar dessa maneira. Uma segunda vez, ainda tem, faz o esforço. Na terceira vez, a coisa já começa a complicar. A quarta já é bate-boca, né? Já aí já vai... É o problema da pessoa. Se você entrar nessa sintonia, você vai ficar no mesmo, no tomar lá, tacar. Mas é difícil. Que é o que ele pode fazer naquele momento, que é a maneira que ele consegue se expressar de uma maneira agressiva, né? Eu acho que é um respeito. Aí eu entro o lance do tempo. Você tem que dar um tempo mesmo para a pessoa, sabe? E tem a questão... E não importa que ela reaja da maneira que você acha que está certa, que ela pense do jeito que você acha que está certo. Não. Respeitar. Dá um tempo mesmo. Porque essa ideia do respeito também, ela tem uma implicância aí com a... A implicância que eu estou dizendo, assim, tem uma ligação com o ego. Porque, às vezes, assim, ela tem que me respeitar. Quando você pensa dessa maneira, você já está colocando o quê? O seu ego. Poxa, eu sou... É, né? Você já está colocando o ego. Então, é muito difícil a gente conseguir, nesse bololô aqui no cérebro nosso, conseguir tirar aquilo que é o nosso ego que está falando. Vai lá, briga. Não deixa essa pessoa parar desse jeito com você. Na verdade, não é o cérebro, né? Normalmente, é aquelas companhias que ficam lá atiçando para que a gente toque para tacar fogo no circo. Mas é importante a gente fazer essa reflexão. E ter essa paciência, essa resiliência que a Márcia comentou. Eu acho isso também fundamental. Deixa eu ver só a Regina Domingues, quer falar. Depois a Juliana Ferraz. Eu não sei se a Liliane quer falar. A Liliane está levantando a dedinha. Liliane, depois a Juliana. Vamos lá, Regina. Então, essa questão de perdão, também é aquilo. A gente fala de casos particulares que tivemos, né? Peraí que saiu da tela aqui. Estamos aqui, estamos aqui. É, que estranho. Agora foi. No meu caso, não era nem perdão por alguma coisa feita a mim. Era um perdão, vamos dizer, que foi feita uma atitude que foi feita contra a minha mãe. E daí foi muito difícil de perdoar. Meu Deus do céu. E foi uma coisa que durou até essa pessoa morrer. E com a ajuda do tempo, com certeza, que eu acho que é o grande médico, né? O tempo. E com a ajuda da Seara. Porque quando eu fui para a Seara, uma das coisas era realmente isso, né? Que eu não conseguia entender essa situação, não conseguia perdoar. E, felizmente, com muita paciência, com muita resiliência e com muita compreensão e me pondo no lugar dela e tudo mais, mas, graças a Deus, eu consegui perdoar totalmente, assim, um pouco antes dela ir embora. Quer dizer, ela não era doente, ela não era nada e, de repente, ela morreu por muito tempo. Imagina se eu não tivesse perdoado, né? Eu ia ficar com isso na cabeça por muito tempo. E ainda me arrependi do tempo que eu poderia ter sido mais amiga dela e poderia ter feito outras coisas, mas eu fui impossível, né? E consegui me livrar dessa culpa terrível. E, enfim, foi muito bom para mim isso. É interessante porque você vê como a gente, às vezes, não entende bem essas... Eu comentei há pouco do meu amigo e a Regina agora está colocando essa questão que ela foi para a Casa Espírita lá na Seara. Então, chega lá, você aprende alguma coisa. Então, esse meu amigo, ele começou a fazer porque ele descobriu a ideia da reforma interior, aquela coisa maravilhosa. Eu preciso fazer isso, tenho que identificar o que tem alguma coisa errada em mim. E aí você começa. Mas, veja, começou porque ele foi na Casa Espírita, naquele dia, especificamente, o plano espiritual trabalhando, veio aquela informação. A Regina foi lá também por outros motivos também, de repente, deve ter sido impactada. Por uma palestra, alguma coisa assim, começou a entender um pouquinho mais. Mas o que desperta foi aquele momento em que ela foi a uma casa. Podia ter sido qualquer casa religiosa, mas foi, no caso, de uma casa espírita. E começa a... Já começou. Já começou na consulta espiritual. Está vendo aí? Foi impressionante. Então, por isso que é importante. E eu estou dizendo isso porque é o discurso da comunidade, que é o capítulo 18. Por isso que é tão importante nós estarmos juntos como comunidade, um ajudando o outro, aceitando pessoas que, de repente, chegam e ainda estão meio atrapalhadinhas ainda. Mas, puxa, vamos lá. Vem aqui para nós. Vamos aprender juntos. Então, isso é bem legal. Como é também o nosso caso aqui, quando nós fazemos modestamente aqui, o nosso trabalho de estudo das parábolas. Muito legal, Regina. Bacana. Muito bem. Juliana Ferraz, vamos lá. Chegou a sua vez. Não, na realidade, assim, acho que a Márcia colocou um pouco da parte do que eu queria complementar. Mas eu me recordo muito da gente conversando sobre esse tema na aula de educação evangélica. E a Kedley colocou a coisa, assim, às vezes de uma forma muito simples. A gente não precisa perdoar e tornar-se amigo, necessariamente, daquela pessoa. Virou a pessoa, meu amigo, mais íntimo. Não é essa questão. Não é essa questão. É simplesmente aquilo que você trouxe para dentro de você, que o atingiu de alguma forma. Quando aquilo não dói mais, não significa que você vá viver, querer viver. É óbvio que muitas vezes você tem que conviver com a pessoa, mas você acaba aprendendo a relevar. Já sabe como é e, às vezes, aprende que aquilo não vai te doer mais. Mas não precisa ser amigo íntimo só porque a coisa não dói mais. É muito essa questão da dor. O que é perdoar? É quando aquilo não te dói mais. E eu acho que, a partir do momento que a gente vai deixando um pouco mais o lado material, isso aí, a sensação que eu tenho é que começa a vir um pouco mais naturalmente. A gente ainda está muito preso aqui, né? Não, e é legal. E esse exemplo, por exemplo, que você deu aí da queda e tudo mais, são táticas. São estratégias para nós aqui tentarmos lidar melhor com isso. Veja quantos livros tem. Você vai na livraria da Casa Espírita, está cheio de livro lá sobre o perdão, como perdoar em dez passos, como a importância do perdão. Enfim, você tem vários assuntos, porque é uma questão mal resolvida para nós. E quanto mais a gente tiver estratégias para poder lidar com isso e conseguir ficar mais confortável com essa possibilidade de perdoar, melhor. E essa sugestão aí, essa ideia, aquela queda dele deu ótimo. E realmente, a gente não precisa viver junto. Mas só o fato de não ficarmos mais sofrendo com aquilo já é um passo monumental. Muito boa. Numa outra aula de um curso que a gente fez, ela falou uma frase importante. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Exatamente. Essa frase é famosa. Você vive circulando. É, mas é ótimo. É isso mesmo. A gente fica lá sofrendo e o outro, de repente, nem está sabendo que a gente está sofrendo. E ele não vai morrer tão cedo assim, não. Vai assim, assim. Liliane. Vamos lá, Liliane. Última, mas não menos importante. Vamos lá, Liliane. Na verdade, é assim. Eu queria fazer um questionamento. Que eu fico me questionando e a gente está falando sobre isso. E eu fico pensando. Eu acho que a questão do perdão está muito ligada ao seu amor também. Porque é muito mais fácil a gente perdoar quem a gente ama muito por um erro que aquela pessoa cometeu do que uma pessoa que você já não tem. Aquela intimidade. Então, eu acho que, de novo, a gente volta na questão do amor. É muito. A gente pode ter sido extremamente magoado por um filho. Sei lá, quantas mulheres perdoam seus maridos que a traíram. Eu acho que vai muito do grau do amor que você tem por aquela pessoa que te ofendeu. fica mais fácil você passar por cima, você perdoar. Até porque você quer, né? Como você gosta, como você tem um carinho, você até quer perdoar. Você quer dar mais chance para outra pessoa. E aí fica mais fácil, assim, aquela pessoa que eu não tinha todo aquele amor todo. Na primeira, eu já tenho uma certa antipatia. Na primeira, já passou do limite. Sei lá. Já passou. Desculpa, vou falar uma coisa bem feia. Eu não preciso dele para viver, entendeu? Então, eu acho que a questão do perdão tem muito a ver com amor. É muito mais fácil você perdoar a quem você tem uma ligação muito mais forte. Eu acho que o perdão está muito ligado a isso dentro da nossa pobreza espiritual. Óbvio que não é isso que a gente tem que fazer. Perfeito. Mas hoje é o que dá, né? Hoje é o que temos. Perfeito. É, exatamente. É estratégia. São estratégias. Nós estamos aqui discutindo. Você vê, cada um de nós aqui está se colocando e apontando uma estratégia. Uma maneira de a gente lidar com essa questão que é do perdão. E a minha pergunta para vocês continua. E aí? Vocês acham que a paciência divina é infinita? O que vocês acham? Se alguém puder responder. Sandra, você quer falar? Sandra é curado. Não? Sandra é curado. Quer falar? Pode. Pera aí. Então, fala. Não, Antônio. Eu não acredito que Deus não tenha paciência com a gente. Eu acho que, na verdade, nós mesmos é que nos autossabotamos. E um pouco disso daí que todo mundo estava falando, eu acho assim, desde que eu fui ali para a Casa Espírita, eu acho que eu entendi tão forte o que é causa e efeito, que se eu me sinto magoada por alguma coisa que alguém me fez, então eu logo entendo que eu, com certeza, fiz alguém se sentir dessa maneira. Então, assim, é até uma ferramenta para você perdoar, é imaginar que se eu estou passando por isso, com certeza eu fiz igual. E eu acho que Deus, sim, ele sempre vai perdoar a gente, porém, eu acho que é bem essa coisa, se a gente se encarna, feito um senhor ali, um André Luiz, e você leva com você essa raiva, você leva isso junto. Então, eu acho que essa prisão é sua mesmo, é com o seu remorso, com o que você não perdoar, você carrega, isso é o peso, a gente tem que se libertar, eu acho. A hora que você perdoa, você liberta o outro e se liberta. Eu acho que Deus é sempre bom, respondendo a sua pergunta. Beleza. Olha, mas eu acho que tudo tem limite, eu acho que até Deus tem limite. Exato, boa. Qual seria esse limite, Sandra Rodrigues? Vamos lá. Vendo as parábolas que nós vimos anteriormente, que vai chegar uma hora que a gente, se você não aprendeu, se você não está seguindo aquele caminho, que você vai ter que aprender de uma outra forma, que vai ser mais difícil. Está quase, está ficando quente. Vamos lá, Ariobaldo. Mas aí, viu, é o seguinte. Está ficando quente. Eu gostei. Vai ter uma hora lá que você vai ter que resolver alguma coisa, e aí, se não resolver, você vai... Porque há um limite, realmente há um limite. Mas vamos lá, Ariobaldo, eu estava te cortando. Eu acho que eu discordo, eu acho que o Deus, a misericórdia, o perdão dele é ilimitado. Porém, para você ter o perdão, você passa pelo arrependimento e depois você fazer os seus resgates, as suas expiações. Se chegar do dado momento da Terra virar regeneração e você ficar marcando o passo, você vai reencarnar em mundos compatíveis à sua sintonia. Bingo! É o limite. Bingo, esse é o limite. Esse é o limite. É isso. Perfeito. Olha só, acabou a aula. Mas não é de perdão de Deus. Não, mas assim... Ele está se dando ainda a oportunidade de se reencarnar em outro lugar. É a paciência divina. Nem ele nos perdoar, porque a gente tem que resolver aí algumas questões. Então, é a paciência dele. Em quanto tempo, assim, é infinita. A paciência dele para nós, assim, ele vai sempre nos dar chance, nos dar chance, nos dar chance. E a gente continua dando cabeçada, cabeçada, cabeçada. Tem um momento que vai parar isso. Quando que para? Mas eu não vejo... Eu criei o Maria. Quando que para isso? Quando que para isso? Eu não vejo como uma punição de Deus. Eu não vejo uma punição como de Deus, entendeu? Eu sou que nem o Maria. Eu acho que é a falta de consciência da gente que vai fazer com que a gente mesmo entre em sintonia com o mundo e é igual. Se não é que estão evoluindo, vão para outros mundos, mundos melhores, os felizes. E se você... Ninguém consegue ser feliz com raiva dentro de si, com ódio dentro de si. Então, se você não aprender a eliminar isso, espiar isso, é você fazendo mal para você mesmo. Perfeito. Eu não estou dizendo que Deus vai nos punindo. É isso. É essa questão. É que tem uma questão de causa e efeito que a Sandra Curado colocou e nós temos que resolver essa questão. Perfeito? Só que a paciência divina, num certo momento, é assim. Nós estamos todos encarnados aqui no planetinha Terra. Então, há uma paciência para que nós possamos reencarnar várias vezes, até melhorar. Esse planeta virar um planeta de regeneração e tal. Mas e aquelas pessoas que não estão nessa mesma sintonia, naquela mesma vibração, naquele momento em que esse planeta virar um planeta de regeneração? O que vai acontecer? Então, aí que eu acho... Esse planeta tem que virar de regeneração. Não, não precisa. É que a gente está pensando como... Porque a gente vai ter um planeta melhor e as pessoas que estão vindo toscas vivem aqui. Então, mas um... É como você tirar o maternal 2. Vai ter que sempre ter o maternal 2. Exato. Mas alguém repete de ano. Tem que ter o maternal 1. Perfeito. Não, perfeito. Mas alguém repete de ano. Sempre tem alguém que fica lá para trás. Perfeito? Quer dizer, a classe vai e alguém fica. Essa aí é a ideia da paciência divina. Quer dizer, a gente vai ter que cumprir isso em algum outro lugar. Se a gente não seguir aí, como falou a Márcia, como falou o Ariel Waldo, aqui a consciência, entendermos, começamos a compreender isso. Se nós não entendermos essa ideia da evolução espiritual, há um limite para a paciência divina. Não que nós vamos ser punidos, mas nós vamos ter que, de repente, ir para um outro, para um planeta de provas e expiações. Vamos passar mais tempo em um determinado lugar até entendermos e conseguirmos evoluir. Mas eu acho legal essa discussão. Porque Jesus deixa muito claro. Olha só, se você não entender isso, você vai ter aí uma consequência. Qual seria essa consequência? Então, a consequência é essa. No meu entendimento, obviamente, não estou dizendo que o meu entendimento é o entendimento final aqui. Pelo amor de Deus, não é nada disso. É só uma opinião. Se você não entra nessa vibração, se você não muda essa consciência, você tem aí uma questão. Você pode ir lá para uma cadeia. Qual é a cadeia? De repente, você vai para um outro momento, vai para um outro planeta, você não vai acompanhar, você não vai para um momento de regeneração. Agora, se a Sandra Curado não concorda, fala, Sandra Curado. Estou vendo que você está balançando a cabeça aí loucamente. Não precisa concordar, mas fale. Fale. A gente não regride. Nós não estamos regredindo. Eu discordo completamente. Não, nós não estou falando que nós não vamos para um mundo de primitivo, Sandra. Apesar que a pessoa vai para um mundo de regeneração. Não. A gente não vai para um mundo melhor. Isso. No mundo de regeneração. A gente não vai. A gente não vai. Exato. O mundo inteiro vai e nós não vamos. É isso. Eu não estou falando que a gente vai para um mundo primitivo. Apesar que, se vocês pegarem lá os exilados de capela, o que aconteceu com eles? Eles vieram para um mundo inferior ao deles. Então, não estou falando nenhuma bobagem aqui dentro do... Como missionários. Como uma missão. Como uma missão. Não importa. Eles fizeram uma gambiarra lá, mas eles vieram para um planeta menos evoluído do que eles estavam. Então, é possível. Diante de Edgar Armon, eles que colocam essas coisas aí. Mas é possível. Mas eu não estou dizendo isso, Sandra Curado. Estou dizendo o seguinte. Se a gente não segue o passo, a gente é reprovado e continuamos na sexta série. Ou no Jardim da Infância, como disse você. E vamos para o Jardim da Infância. O resto vai tudo para o Jardim da Infância 2. E nós ficamos aqui no Jardim da Infância 2. Eu acredito na misericórdia divina. Ah, mas a misericórdia divina tem... Até a fim. Mas a misericórdia divina vai nos dando chance. Vai nos dando chance. Um momento... Só que se a gente não acompanhar, nós vamos para um outro lugar. Fala, Liliane. Vamos lá. É um caminho que a gente... Nós vamos ter chances de aprender pelo amor. Não aprendeu pelo amor, vai pela dor. É até chegar na casa espírita. Porque é aquilo que a gente sempre fala. Sabe? Muito difícil quem chegou na casa espírita felizão. Ó, vou vir aqui, contribuir. Dá todo o meu apoio. A gente, com certeza, a maioria... Eu falo por mim, eu fui por uma dor. E a vida foi me dando chances. Eu não aprendi e chegou uma hora que Deus falou, opa, vamos dar uma chacoalhada aqui para ver se a mulher acorda, né? Exatamente. Acho que é tudo aí. É isso. Eu não estou falando nada que vai regredir. A santa curada eu estou mutuando aqui, mas é porque é assim, é palmeirense. Mas a vida é assim. Eu não estou dizendo que a gente vai regredir, entendeu? Eu estou dizendo que a gente vai continuar marcando o passo. É só isso. Pode ser aqui nessa terra, pode ser em Júpiter. A gente escolhe. Aí é a tua causa e efeito. É a tua... Você está colhendo o que tu tratou, entendeu? Perfeito. Não tem nada a ver com ele. É você. Exato. A justiça divina. Perfeito, Márcia. É isso que eu estou querendo dizer. Perfeito. Mas você perguntou... Se ele tem paciência. A paciência divina é infinita? Essa é a pergunta. Então, para mim, é infinita. Ela acha que é. Eu concordo com ela nesse ponto. Só que... Perfeito. Nós possamos ter infinitas oportunidades de nos melhorarmos. Perfeito. Mas aí eu estou indo para uma questão muito específica. Nós vamos continuar num planeta de provas e expiações, tendo essa paciência infinita de Deus? Ou vai chegar um momento que Deus vai falar, está todo mundo já no outro nível, você não pode mais continuar aqui? Ele continua com a mesma paciência? Mas a culpa não é dele. Não é dele. Eu sei disso. Tem uma regra. Mas a gente tem que ser movido para outro local. Entendeu? Esse é o ponto. Ele vai nos dando chances, chances, chances aqui, nesse planeta de provas e expiações. Mas vai chegar o momento que a paciência acaba. Porque já nosso planeta ali subiu. Nós subimos como espíritos. E aí? Aqueles que estão lá atrás. Estão no jardim da infância 1. O que vai acontecer com eles? Vamos continuar com a gente? Perfeitamente. Em outro lugar. Perfeito. Agora, que a paciência divina, ela é infinita? Ela é. Só que a gente não vai ficar tendo chancinha o tempo todo no mesmo lugar. A gente é... Não estou falando aqui da turma do fundão, que a turma do fundão aqui é muito participativa, não é isso? Mas se a pessoa fica toda hora lá tomando zero, tomando zero, tomando zero, tomando zero, ela vai querer passar de ano? Não tem como. Não tem como. A paciência divina, nesse caso, tem um certo limite. É isso que eu estou querendo dizer. Não sei se eu consegui me fazer entender finalmente aqui. A culpa é do comunicador, viu, gente? A ideia é essa. Antônio. Fala, Arevaldo. Oi, Arevaldo. A Julieta, a Julieta. Peraí, peraí, deixa só a Julieta, que ela estava na frente. Fala, Julieta. Antônio, eu acho que nós já estamos vindo de várias e várias encarnações. Não é que eu queira dizer que a gente esteja mais evoluído, mas a gente... Eu acho que quando alguma coisa te pega muito importante, que mexe muito com você, você abre os olhos e fala, não, eu vou ter que mudar em algumas coisas. Aí... Que é o que a Liliane estava falando, é a dor. A dor da gente se botar na gente. É, em todos nós. O que a Liliane falou, nós tivemos a sorte de acharmos uma casa que nos recebeu e está nos dando oportunidade de estudar. E já é um grande começo, eu acho. Porque a gente já está pensando no perdão, já estamos... É muito fácil perdoar quem está longe, você vê menos, mas perdoou, é simpática com a pessoa. Agora estamos passando pela fase de perdoar os que estão dentro de casa com a gente. Isso aí, de vez em quando, vem e vai, mas a gente já vai tendo a consciência. Eu acho que a consciência é muito importante. E é importante isso. Essa questão da consciência é que vai nos levar para um outro patamar. É isso aí que a gente tem que controlar o tempo todo. E a consciência é o mais importante, eu acho. Perfeito. Nós já estamos descobrindo alguma coisa. Espera um pouquinho só, Ana. Espera aí, deixa só o Ariovaldo falar e aí você encerra. Vamos lá, Ariovaldo. Ah, tem um texto bem curto. É muito... Ele vai ilustrar bem essa discussão. Se você consultar o livro Céu e Inferno, o capítulo que fala Código Penal da... Na vida futura. Na vida futura. Na vida futura. Artigo 18. É bem claro, é bem claro. Ali você vai para um lugar de acordo com o seu patamar evolutivo. Ponto. Brilhante. Dois bônus hora para o Ariovaldo por lembrar do Código Penal da Vida Futura. Justiça de vida é implacável. A gente tem todos os códigos lá. Fala, Ana Rubim. Última para a gente encerrar aqui. Vamos lá. Não, eu ia até colocar o seguinte. Algumas pessoas, quando adoecem, ou quando estão numa fase assim já para desencarnar, muitas delas, como eu vi a minha própria mãe, me pedindo perdão, perdoando a outros. E ela me chamou e falou, ah, eu perdoo o fulano, me perdoa, me perdoa, pede perdão. E querendo perdoar a todos. Então, eu acho que, às vezes, quando a gente passa por determinadas coisas que afetam a matéria, a gente também tem esse período de refletir tudo o que nós passamos antes, para falar, não, eu daqui para frente, eu não vou querer fazer mais isso e vou mudar. Então, você começa a mudar, não só espiritualmente, mas fisicamente também, dando mais importância às coisas que devem ser dadas. Perfeito. Ter a consciência, né? Começar a tomar consciência e mudar o seu comportamento, fazer alguma coisa, que é o que nós estamos tentando aqui, pensando, refletindo, estudando, tentando mudar o nosso comportamento, não ficar mais no maternal 2, não ficar mais no maternal 2, como diz a Sandra curada, a gente quer ir para o prezinho, pelo menos na minha época era prezinho, não sei como está hoje, né? Mas às vezes precisa tomar uma... É, uma chacoalhada, mas a vida dá bastante, a Liliane contou, né? Assim mesmo, funciona desse jeito. Muito legal, Ana. Gente, nossa, passamos de todos os limites aqui, mas legal, espero não ter deixado ninguém de fora aqui para fazer algum comentário e podemos ir, então, para o nosso encerramento. Mas, olha, esse assunto rende, hein? Bom, acho que ficou legal. Vendeu bastante, muito bom. E aí, então, Aide, por favor, vamos lá, vamos encerrar o nosso... O nosso aula de hoje. Vamos acalmando nossas mentes e os corações, porque esse tema foi bem bombástico, não é? E vamos entrando em contato com o plano espiritual, agradecendo a oportunidade de aprendizado do que estamos tendo, que estamos tendo, não só hoje, como durante esse tempo todo que nos foi proporcionado. Foi uma grande conquista que tivemos nesse tempo de dificuldade. Estamos aqui todos juntos, de coração e mente. e vamos aproveitar para fazer vibrações de coragem para o mundo que está passando essa situação tão difícil. Nós vamos sair dessa, precisamos ter coragem, precisamos ter bastante convicção de que tudo pode melhorar e que todos possamos ter uma vida um pouquinho mais normal dentro das possibilidades. Vamos vibrar para os doentes que precisam, neste momento, de muita proteção do plano espiritual e que eles consigam uma leveza de coração para poder superar as dificuldades físicas e que o plano espiritual consiga mandar bastante vibração de proteção, de carinho, de amor para aqueles que estão nos hospitais ou mesmo em casa, passando por tratamentos necessários para o combate, não só à Covid, mas de qualquer enfermidade. Vamos mandar vibrações de bastante luz para as pessoas necessitadas, necessitadas de amor, de carinho, de comida, de lar, de um teto de agasalho, que essa luz possa emanar nas suas mentes e que eles consigam força para se levantar e deixar essa necessidade mais urgente de lado. Que nós possamos vibrar pelas mães, domingo, dia das mães, pelas mães de ontem, pelas mães de hoje, pelas mães de sempre, que todas possam usufruir de um belo dia com seus filhos, com seus parentes e que possam ser lembradas as que já não estão mais aqui com todo amor e carinho e vibrações de força e fé por nós mesmos para que possamos evoluir constantemente, com muita clareza, com muito entendimento e com muita harmonia. Com isso, eu peço permissão para orar pelo nosso planeta, pelos nossos governantes e juntos façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos todos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, uma ótima semana para todo mundo, obrigado pela companhia, graças a Deus. Graças a Deus, excelente lembrança para o Dia das Mães, vamos fazer uma vibração para todas as mães, isso é muito legal, as que estão aqui e as que estão lá no plano espiritual, que já foram. Então é isso, gente, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, mais uma aula palpitante para a gente aqui conversar um pouquinho, nós vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, depois eu passo para vocês, parábola dos trabalhadores na vinha, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Gente, excelente semana, muito obrigado aí pela companhia, até mais, tá? Tchau, tchau. Obrigada, gente, tchau. Tchau.